Deus de poder, quebra, maldição Caros irmãos e irmãs, eu estou te convocando Convocando você das pastorais da paróquia de São Pedro Você renascido de Pentecoste Você que fez o seminário de vida no Espírito Santo aqui em 2017 ou nos outros anos Você que trabalhou na semana de Pentecoste em 2017 ou dos outros anos Para uma noite de ação de graça no dia 22 de dezembro a partir das 19h30 Eu te convoco para junto louvar o Senhor, adorar o Senhor, engrandecer o Senhor, louvar o Senhor E reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida É o momento de ação de graça E nesse dia nós vamos iniciar a nossa preparação para a semana de Pentecoste 2018 2018 com o tema Levantai-vos e vamos Em comunhão com o Papa Francisco que nos convoca uma igreja de saída Deus de poder, que o marbre, não basta Então nesse dia a gente começa na fraternidade, no louvor, na adoração Celebrando o Natal de Jesus Cristo, glorificando o Senhor Testemunhando a nossa fé para mais uma vez em 2018 Colocar a Brasília de joelho para adorar a Jesus Cristo na grande semana de Pentecoste Em 2018 nós não queremos só 2 milhões de pessoas por noite para adorar o Senhor no Otágua Parque Mas nós queremos chegar nos 3 milhões para render graça, para glorificar e testemunhar Que a nossa igreja está viva em Brasília, no Brasil e no mundo Que a nossa igreja está viva em Brasília, no Brasil e no Brasil e no Brasil e no Brasil